São Paulo foi o último estado a receber as plenárias do Plano Plurianual Participativo. Antes do sudeste, os encontros passaram pelas outras regiões do país. Diversos movimentos sociais participaram da plenária em São Paulo, apresentando as suas demandas ao governo federal. Todos os movimentos que estão aqui hoje, de uma forma direta, incidem sobre as políticas públicas que vão garantir dignidade à vida das pessoas, dos cidadãos e cidadãs que moram dentro do território nacional. Reivindicações relacionadas à educação, cultura, reindustrialização e reforma agrária também tiveram destaque. Estar debatendo junto com o movimento popular urbano, que quer moradia, que precisa de transporte público, saúde e comida saudável produzida pelos camponeses, é uma síntese muito interessante, porque afinal de contas são os movimentos sociais que terão que lutar para que esse programa chegue efetivamente na ponta. Vários ministros estiveram presentes, entre eles Simone Tebet. Segundo ela, com o PPA participativo, o governo voltou a dar voz ao povo brasileiro. Não é o PPA que a autoridade fala, é o PPA que o povo fala. E é isso que foi feito e pedido pelo presidente Lula. O plano plurianual vai definir as prioridades, os investimentos do país para os próximos quatro anos. Todos os estados, com a participação de governos e movimentos sociais, apresentaram contribuições. O evento em São Paulo marcou o encerramento das plenárias. O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve presente. Aqui está sendo decidido o futuro do Brasil. É o PPA de 2024, 2025 e 2026 e 2027. E governar é escolher. Escolher a moradia, escolher o teto, escolher o emprego, escolher a saúde, escolher a educação. Mais de 30 mil pessoas estiveram nas plenárias. As contribuições foram encerradas neste domingo. 89 programas estiveram em discussão e 28 deles foram submetidos ao voto. As sugestões mais votadas serão encaminhadas ao Congresso Nacional em 31 de agosto. Nós fomos em todos os estados da federação e fizemos plenárias com a participação do conjunto da sociedade. Feita a três mãos. Pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelo movimento social organizado.